que é um sistema onde você planta explosivos no fundo do mar ou flutuando e os navios inimigos são destruídos ao entrar em contato com essas minas de vários tipos diferentes, o Galante certamente vai falar sobre isso. E o que é interessante é que, historicamente, a guerra de Minas é a guerra mais barata. Ou seja, você não precisa nem de navio de guerra para conduzir uma guerra de Minas. E, com isso, parece muito, até quase exótico, que em pleno século XXI, num hipotético conflito entre Estados Unidos e China, os dois mais ricos e mais poderosos militarmente países do mundo, um comandante da reserva da US Navy tem chegado à conclusão de que a saída dos Estados Unidos para pararem a China no mar seria o uso de minas, e não armas com mísseis e coisas bem mais caras e complexas. Bem, tem um registro que usaram a primeira mina marítima de sucesso na guerra da Revolução Americana, na guerra de Independência. E essa primeira mina usava um barril de madeira cheio de pólvora, com uma espoleta de contato primitivo. E, mais tarde, eles foram aperfeiçoando essas minas. Já a China diz que foi ela que inventou a mina, na verdade, produzindo as primeiras minas navais na época da dinastia Ming. Eles têm registro que os Ming teriam usado um navio lança-minas contra a dinastia Han em 1363. E tem uma publicação também daquela época, chamada Compilação de Armas, escrita pelo Tang Shun, que registrava detalhes de projetos de minas de fundo e como colocar essas minas nas localizações para atacar os piratas que operavam nas regiões litorâneas chinesas naquela época. Então, dependendo de que lado a gente vê a história, tem aquele que diz que inventou primeiro. Enfim, continuando, depois da Revolução Americana e a Guerra Civil, foram melhorando as minas. Na Guerra Civil Americana, esse tenente confederado inventou uma mina elétrica que poderia ser detonada da costa, ou seja, a detonação dela era remota. Inventaram outros confederados que também inventaram uma mina chamada Singer, que detonava o contato. Afundaram sete navios da União durante a guerra com esse tipo de mina. Em 1866, inventaram o chifre Hetz, o chifre dessas pontas nas minas, que ativam a mina através do contato com o casco de um navio. E na Guerra Russo-Japonesa, a minagem estratégica pelo japonês acabou levando à derrota da Rússia, ou seja, o emprego de mina que influenciou o resultado dessa guerra. Na Primeira Guerra Mundial também foram usadas, muito usadas minas, na campanha de Dardanelos-Galipólio também, na barragem de Minas no Mar do Norte. No estreito de Dardanelos, as forças aliadas que tentavam reduzir as defesas turcas encontraram minas colocadas no estreito. Quatro navios foram perdidos ou danificados e os planos de tomar Istambul foram abandonados. Ou seja, outro emprego importante de guerra de minas também. No Mar do Norte, os aliados lançaram 70 mil minas, mais de 70 mil minas, em uma área de 230 milhas na porção norte do Canal da Mancha. E também usaram outros campos menores. No final da Primeira Guerra Mundial, a mina aprovou ser uma arma naval altamente eficaz, que mudou drasticamente a guerra no mar. Depois vem na Segunda Guerra Mundial. Os aliados também usaram muito a guerra de minas. Particularmente, os alemães, no Mar Báltico, praticamente, eles selaram a frota soviética no porto durante a guerra, com a minagem do Mar Báltico. E no Pacífico, os Estados Unidos, através da Operação Starvation, instalaram 11 mil minas de influência nas rotas marítimas japonesas para o Sudeste Asiático e também nas entradas de portas japoneses. No final da Segunda Guerra Mundial, as minas marítimas provaram novamente sua eficácia e resultaram no naufrágio de um navio para cada 35 minas lançadas. De acordo com o livro de guerra de minas da China, 810 mil minas marítimas foram colocadas durante a Segunda Guerra Mundial, afundando aproximadamente 2.700 navios. Então, aqui a gente vai para a Guerra do Vietnã, a saída da Guerra do Coreia e para a Guerra do Vietnã, a gente tem essa operação que foi feita pela Marinha dos Estados Unidos de minagem desse porto aqui de Haifong. A Marinha dos Estados Unidos usou um lançamento de minas feito por aeronaves. Usou aviões de ataque A6 nesse primeiro conjunto aqui em cima, aí nesse segmento e nesse outer segmento aqui, na entrada de porto, os dois segmentos na entrada do porto. O segmento maior foi minado por aviões de ataque A7 e o menor foi minado por aviões de ataque A6. Para fazer essa operação aqui, foi necessário criar toda uma proteção aérea para as aeronaves atacantes, porque existia a ameaça dos MIGs, do Vietnã do Norte. então eles usaram outras aeronaves de ataque que atacaram sistemas de mísseis antiaéreos, baterias antiaéreas perto do porto, para que as aeronaves de lançamento de minas pudessem operar sem serem atingidas pela antiaérea. E aqui a foto do A7 com o Bombard. E tem muita gente que não sabe. E aqui a gente já passa para a Guerra do Golfo de 91, em que foram abandonados os planos de um ataque anfíbio em massa por causa do risco de minas marítimas, que era muito grande o risco, o Iraque tinha lançado muitas minas na água, então eles resolveram abortar o desembarque anfíbio. e alguns anos antes e durante a operação Tempestade no Deserto, na Guerra do Golfo, nas águas ao largo da costa do Kuwait, os navios americanos, o SS Trípoli, o Princeton e a fragata Samuel B. Roberts foram vítimas de minas. E duas das minas que causaram os danos eram minas antigas, eram minas da Primeira Guerra Mundial. Então aqui, olha, a gente vê algumas minas que o Iraque usou durante a guerra, essas minas de fundeio, que a gente chama mina de fundeio, que tem esses chifres, essa parte de baixo é a poita, a parte que fica no fundo e ela tem um cabo aqui que desenrola, quando ela chega no fundo o cabo desenrola e essa parte superior, esférica, oval, aqui ela sobe e flutua e fica flutuando a poucos metros abaixo d'água. E essas outras minas aqui, acho que são minas italianas, são minas de fundo, que ficam para ser lançadas em águas rasas, ficam no fundo quando o navio passa por cima, os navios grandes, tipo o navio tanque, passa sobre ela, ela tem um sensor de pressão e às vezes magnético também, acústico. Aqui do lado direito a gente vê o S-C-O-Tripoli, o LPH americano, que foi atendido por uma mina, olha o tamanho do buraco que a mina fez no casco. Aqui a gente tem os tipos de minas, essas que através, separadas com a forma como ela flutua e pela mobilidade. Então a gente tem a mina solta ali, que é a mina que não tem nada prendendo ela, você joga a mina na água, ela sai acompanhando a corrente, inclusive legalmente, talvez da lei internacional esse tipo de mina é proibida. Outra mina que é cilíndrica, também solta, que fica oscilando, a mina mais tradicional é que é presa por um cabo, ao fundo, que fica a poucos metros de profundidade. Ela não é visível. Ela não é visível. Outro tipo de mina é que leva um torpedo, um torpedo fica dentro do cilindro, do cilindro. Tem outras minas assim hoje, os americanos têm um projeto novo, com um novo torpedo deles, o Mark 54, o Mark 54, e também tem os russos e os chineses têm esse tipo de mina que lançam um foguete para acertar um submarino, um navio que passe por ela. outro tipo de mina aqui, que é parecido com aquele outro de corrente e as minas de fundo. As minas de fundo que a gente viu ali na imagem anterior, a mina de fundo que pode ser aquelas bombas, bombas aéreas convertidas para minas ou a mina de fundo específica que foi projetada para isso. E aqui nesse outro quadro tem o tipo de emprego das minas, as profundidades. Então a gente tem aqui na área de desembarque, contra embarcações de desembarque, anti-invasão em águas muito rasas, águas rasas e águas profundas. dependendo do cenário tático você escolhe que tipo de minas você vai usar. Você pode usar vários tipos de minas na mesma área para pegar um submarino navegando em águas profundas, para pegar navio em águas rasas, em profundidades médias. Você pode usar diferentes tipos de minas para poder cobrir todo tipo de ameaça. Esse outro quadro aqui mostra os padrões de minas, os padrões de campos minados que você pode plantar para o tipo de defesa que você deseja. Então, tem o tipo, tem o padrão defensivo de proteção e ofensivo. O ofensivo você vai colocar lá perto da base naval do inimigo, aquela em formato de S ali, lançou as minas para o cara não conseguir sair, a marinha inimiga não conseguir sair da base dela. Só que quando você planta as minas defensivamente, só você sabe aonde está o canal. Isso. E aí, você tem capacidade de entrar e sair, mas os inimigos seus não têm capacidade de fazer o mesmo. Quer dizer, desde que eles estejam usando satélite em tempo real, eles provavelmente vão conseguir. Então, que a gente já parte para os equipamentos de guerra de minas nos Estados Unidos atuais, os equipamentos atuais. A marinha dos Estados Unidos investe muito em guerra de minas e aqui a gente vê os equipamentos divididos em cinco divisões, categorias. Então, você tem a parte de detecção, a parte de varredura de minas, a parte das minas propriamente ditas, vários tipos de minas, lançado do ar, lançado da água, lançado do submarino, parte de comando e controle, que é justamente para você saber onde está sendo lançada a mina, como você faz a CMEI e as minas e tudo isso, a parte de software e comando e controle é bem pesada e a parte de neutralização das minas, que usam robôs e robôs com explosivos para neutralizar as minas. Então, a marinha dos Estados Unidos investe muito nisso. Essa aqui é a parte das minas, propriamente ditas, então, eles estão usando a Quick Strike, que é aquela bomba J-DAN convertida para a mina. Então, tem a Quick Strike ER, alcance estendido, que ela voa, se lança e ela voa. As asas, né? É, e vai semear lá na frente. E aí, mantém o avião que está lançando ela longe da defesa anti-aérea. Longe da defesa anti-aérea. Então, essa Quick Strike tem três tipos diferentes. Tem esse SLMM, que é uma mina lançada de submarino, que é para você faz o lançamento e ela vai como um torpedo até chegar na porta lá da na entrada da Bahia, da base inimiga e fica lá esperando. Normalmente usada para pegar submarino inimigo, né? Essa, embaixo aqui, aparece uma garrafa de, uma lata de refrigerante aqui de cerveja, clandestine Delivered Mine, a marca E-68, que é a mina feita para ser lançada desses submarinos, desses veículos submarinos não tripulados, novos, né? que a Marinha Americana está introduzindo, a Orca, que vai levar esse tipo de mina para lançar clandestinamente, perto de bases inimigas, né? Então, aqui, são as minas lançadas por aeronaves dos Estados Unidos, a Quick Strike é um exercício Falling Shield em 2016, eles embarcando a Quick Strike no B1 e no lado direito aqui, B-52 com a mina Captor, que é aquela mina que leva um torpedo dentro. Torpedo cativo. É, o torpedo anti-submarino. É interessante porque aquele artigo do oficial americano falando que, né, que o jeito de barrar a China é minar, né, os portos chineses, é, é interessante porque a doutrina chinesa que tem, tá descrita nesse livro aqui, Chinese Mine Warfare, do Naval War College dos Estados Unidos, é, justamente que a China, ela, ela trabalha é, pra fazer a minagem primeiro, fazer a minagem, a minagem ofensiva é primeiro do que o inimigo. Ela trabalha isso, trabalha com isso já há muito tempo e treina. A China era o país pobre, então ele tinha que usar a arma barata. É, exatamente. E, e eles fazem exercícios navais o tempo inteiro usando todo tipo de minas, eles fabricam uma miria de minas, diferentes tipos de minas, e eles estão trabalhando com minas antigas, que eles tinham muitas minas, eles produziram muitas minas antigas, milhares, eles estão trocando as espoletas dessas minas antigas com minas, com espoletas novas, sofisticadas, com software e tudo pra aproveitar essas minas antigas também, em caso de guerra. Inclusive, ele já tem, ele já tem um cálculo, a China já tem um cálculo de que ela precisa de 17 mil minas pra poder isolar Taiwan. e ela tem essas, acho que 10, eu li, acho que é nesse livro mesmo que fala que isso não é nem 10% do estoque de minas que a China tem. É um estoque absurdo, né? Então, são ilustrações que eu tirei desse livro, mostrando que a China opera veículos remotos também, submarinos pra poder detectar minas. é do lado direito aqui uma mina uma mina chinesa pial, que é uma mina que você coloca na água e ela sai, não é presa no fundo, né? É uma mina que sai acompanhando a corrente, né? É uma mina flutuante livre, né? Que não está presa. Mas não se sabe, quando publicaram esse livro, não se sabe qual era a quantidade de minas que a China tinha desse tipo e se ela ainda continuava produzindo. tem uma foto aqui na esquerda de uma mina propelida sendo instalada num submarino da classe Song, um submarino convencional. Do lado direito aqui é um estoque, um dos estoques de minas chinesas. As que estão marcadas em vermelho são de treinamento e as de lá de trás que não tem faixa nenhuma são de combate. aqui é um navio caça-minas de nova geração chinês e mostrando o console de operação dele moderno. Esses navios que a China tem lançado mais recentemente são no estado da arte, né? Empregam robôs submarinos também, sonar de varredura lateral. essa foto é a mais interessante que tem nesse livro que mostra dois navios pesqueiros da milícia naval chinesa lançando minas. Eles fazem esses exercícios diretos, eles usam os navios pesqueiros chineses que são milhares de navios, né? Para quem não sabe, a China tem a Marinha do Exército da República Popular da China, você tem a Guarda Costeira da China e você tem a milícia marítima. A milícia marítima basicamente é um sem fim de navios pesqueiros que podem a qualquer momento serem convertidos em navios de apoio militar, como esses aí jogando minas. A China também usa os bombardeiros e caça bombardeiros para lançar minas também, como os americanos fazem. Então, esse é o bombardeiro H6, que é o Tu-16, russo, só que é a versão chinesa, então, armamento, é o Badger usando armamento moderno, entre eles as minas, né? Então, é agora a gente vai para a parte estratégica, né? Temos a apresentação dos equipamentos, da experiência dos Estados Unidos, equipamentos da China, agora vamos entrar na questão da comparação das forças no mar da China. Por que que esse comandante americano sugeriu que se usasse guerra de minas contra a China? Por quê? Porque o balanço de força do Pacífico está virando cada vez mais para a China. Esse estudo foi feito pelo Randy, né? Aquele Randy Corporation Think Tank, americano. Então, ele faz simulações de combate o tempo inteiro e ele fez essas simulações de 1996 a 2017. Então, ele tem aqui um placar, né? Mostrando, né? Que são nove categorias aqui, né? Mostrando ataques chineses aéreas, superioridade aérea dos Estados Unidos contra a China, penetração no espaço aéreo pelos Estados Unidos, ataques em bases aéreas pelos Estados Unidos, a guerra antissuperfície feita pelos chineses, guerra antissuperfície feita pelos americanos, operações contra sistemas espaciais, operações chinesas contra espaciais e cyberwar Estados Unidos contra a China. Cada coluna é um ano diferente, você vê a dominação americana sendo minada, se você me permite, um trocadilho. Isso, exatamente. Então, você vê aqui, pela legenda aqui embaixo, quando vai passando para amarelo e laranja e vermelho, a vantagem em amarelo significa que os chineses atingiram paridade com os americanos. Dá empate. e laranja eles já são superiores, tem vantagem sobre os americanos. E você vê que com o tempo, em 2017, eles já estavam alcançando paridade e vantagem. Isso em 2017. Nós estamos em 2022, isso aqui já... Há cinco anos. Isso aqui já deve estar tudo laranjado já. Tem gente dizendo que os Estados Unidos já perceberam que não tem como ganhar, já perderam o Taiwan e que agora eles têm que se preocupar com as Filipinas. Porque o negócio fechou mesmo, fechou para os Estados Unidos lá. Por quê? A gente pode ver aqui, isso aqui é uma captura de tela desse estudo, tá? Mostrando em 96, a parte verde aqui era a cobertura de mísseis chineses para ataque contra forças estrangeiras. Em 96, só pegava uma parte do litoral. Em 2003, acho que continua a mesma coisa, continua a mesma coisa. Em 2010, já deu um salto tremendo aqui. Já entrou mísseis DF-21C com o DH-10, que é o Tomahawk deles. Aí, H-6, bombardeiro com Tomahawk e mísseis balísticos antinavio. Já começa a chegar até... Isso é de alcance intermediário. É de mísseis balísticos. Isso. Aí chega até até Guam, né? Guam. Então, foi aumentando, é isso. E foi aumentando a quantidade. Aqui na legenda embaixo, você vê a quantidade de mísseis. Esse quadro aqui do lado esquerdo mostra a defesa antiaérea chinesa como foi evoluindo também. Em 2017, a defesa antiaérea já estava cobrindo já a parte toda do litoral, o sul. Ou seja, para fazer minagem, se os americanos quiserem fazer minagem aérea, não tem como. A despeito do que acha o oficial lá da reserva. Exatamente. Só se fizer minagem a submarina. E lembrando que o mar do sul da China é um mar muito raso. Então, você entrar com um submarino nuclear grande lá vai ter perrengue. Também tem esse detalhe. Tem um cenário aqui de uma campanha aérea. É um dos cenários que eles estudam lá. As forças chinesas avançando sobre Taiwan. e as patrulhas aéreas de combate americanas tentando proteger. É bem interessante. Tem um outro livro aqui, um outro estudo que é como os Estados Unidos tomando controle novamente dos mares porque taking back the seas porque já perdeu esse CSBA o Center of Strategic Budgetary Assessment é outro think tank também. Eles fizeram esse texto mostrando como é que os Estados Unidos podem recuperar a vantagem ali no mar da China porque do jeito que a força está hoje não tem como. Vai ter que colocar navios não tripulados armados com mísseis. Vai ter que mudar as regras do jogo as regras do jogo a estrutura de força da marinha dos Estados Unidos para poder se contrapor toda essa capacidade essa miríade de essas capacidades aqui de contra intervenção que a China montou que é anti-acerto e que a marinha dos Estados Unidos vai sofrer muito se tentar intervir em caso de querer defender Taiwan. Tem que ver que em um determinado momento vai ter um tal cálculo custo-benefício vira negativo. Sim, porque vai valer a pena perder N navios e aeronaves e no caso dificilmente você vai conseguir fazer a China também concordar em negociar ou tentar uma outra saída para a situação porque a vantagem chinesa agora é colossal e a tendência é essa vantagem ir aumentando. E outra coisa importante é que hoje já tem mais navios na marinha da China do que na marinha americana. É claro que os navios americanos em média deslocam mais do que os navios chineses. Isso é um chamado caveat tendo isso em mente. Agora ao mesmo tempo tem um outro fator que embora os americanos espalhem seus meios navais pelo planeta inteiro isso não é a realidade chinesa que prefere manter os seus meios nessa redondeza desse mapa aí da direita. Então o 100% da marinha chinesa está aplicada sobre a área de maior valor estratégico da China enquanto os americanos têm 100% dos seus meios espalhados por Deus e o mundo e o papagaio. E eles têm uma estão lançando muitos navios de guerra e a projeção é até 2035 2040 a marinha chinesa vai estar com mais dois porta-aviões provavelmente com aeronaves furtivas eles estão com o projeto do submarino no lugar de ataque também já construíram a nova fábrica de submarinos para poder que a partir de navios de superfície eles já alcançaram praticamente paridade com tecnológica com os Estados Unidos a partir de submarinos eles ainda estão um pouco atrasados na parte de submarino nuclear com relação à descrição eles estão demorando um pouco para construir mais submarinos nucleares numa velocidade máxima mas parece que agora talvez se eles já tiverem alcançado já essa paridade na questão acústica eles vão começar a produzir também igual pãozinho quente como eles estão fazendo com os navios de superfície